Pera Vai! Vai, moleque! Boa, cachorro! Vambora, moleque! Caraca nessa porra, meu irmão! Vai! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho Caralho Caratedral Caralho Caralho Legenda Adriana Zanotto 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 Nação não é bandeira, nação, nação não é, nação não é bandeira, nação é união, família não é sangue, família, família é, 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 família não é sangue, família é sintonia. Novos satélites nos aproximam, novos satélites nos aproximam, novos satélites nos aproximam mais e mais, então a gente se vê nos telejornais, agora mesmo pedras estão voando na direção certa. Pedras na reconnação, pedras na direção, pedras na direção certa. Confira em sua vida, confira em sua vida Vitimizações e manifestos Confira em sua vida, confira em sua vida Vitimizações e manifestos Atirados em paciatas ou em casos solitários Como barcos diferentes, com a mesma pulsação E não vão mudar o mundo, mas fazem diferença Fazem nossa diferença, alfacismo que cresce com a crise Nossa diferença na maneira de encarar cidadania, voaz e microfone Confira em sua vida, confira em sua vida Vitimizações e manifestos Confira em sua vida, confira em sua vida Vitimizações e manifestos Nação não é bandeira, nação, nação não é Nação não é bandeira, nação é um leão Família não é sangue, família, família é Família não é sangue, família é sintonia Novos satélites nos aproximam mais e mais Então a gente se vê nos telejornas Agora mesmo, pedras estão voando na direção certa Pedras na direção certa Pedras na direção certa Confira em sua vida, confira em sua vida Confira em sua vida, confira em sua vida Ritimizações e manifestos Confira em sua vida, confira em sua vida Ritimizações e manifestos Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás Boa, velho! Sai daqui, sai daqui, ó! Tá bom! Tá bom, velho! Tadou, velho! Boa! Boa, Marcos Pogo! Que lindo! Aê, moleque! Nossa! Engraçado! Aê, moleque! 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 Obrigado.